Essa realidade que você está vivendo era uma das infinitas possibilidades em superposição quântica, esperando você sintonizar. Como que você escolheu ela? Naquele momento que você estava reclamando da vida, julgando as pessoas, ofendendo as pessoas, se vitimizando. Naquele momento em que você julgou o outro, achando que você era melhor do que o outro, e o universo só estava anotando os teus pedidos. Naquele momento em que você foi dormir e que você passa a reviver todo o mal que te fizeram, e o universo está te dando mais desse mal que te fizeram, porque a função dele é dizer Yes! Isso deve ser incrível, porque você não para de pensar nisso. Tem sentido? E a cocriação consciente é o quê? Tomar consciência disso, porque olha o quanto poderoso você é. Se você foi tão poderoso para criar tudo isso, imagina o quanto poder você tem de criar aquilo que você quiser. Essa é a consciência que eu tive. Caramba, eu sou muito boa nisso. Porque se eu criei toda essa merda que eu estou vivendo, pensa o poder que eu tenho para canalizar tudo isso e fazer tudo o que eu quero acontecer. É o mesmo poder. Faz sentido para você? Não existe uma forma de pensar e criar coisas legais, uma forma de pensar e criar coisas ruins. É o mesmo processo. O significado é o negativo e o positivo. Como assim, Elaine? É o mesmo processo. Está fazendo sentido? A consciência que você tem que ter nesse momento é pensar o seguinte, caramba, eu criei tudo isso. Sim, você criou. Não, mas o culpado não é o fulano, não. Não, mas acontece que eu não tinha culpa, eu era pequenininha e fizeram isso comigo. A culpa é tua. Ah, a culpa é tua. Ah, a culpa é tua. Tá bom, eu vou amenizar. A culpa não é tua, mas a responsabilidade é. Entendeu? Nós somos 100% responsáveis por tudo. Olha como nós seres humanos somos, né? Eu estou no caos. Se eu estou no caos, eu sou vítima. Aí o que eu faço? Porque o meu chefe tem culpa disso, porque não me valoriza, porque eu me mato de trabalhar e eu não sou valorizado, eu não tenho aumento, porque meu marido, ele não confia em mim, ele não acredita em mim, ele me enche de nome, não gosta de mim, meu marido. Minha mãe não gosta de mim, porque minha mãe é isso, porque minha mãe chora o tempo todo, que eu não aguento mais. O que eu quero dizer com isso? Resultado é, tudo é o outro. Porque eu fui abandonada, porque eu fui não sei o quê, porque eu não tive pai, porque eu não tive família, tudo historinha. Tudo historinha é pra boi dormir. E você está contando pra você. Pra justificar o teu fracasso. E aí, nesse momento, é bom ter alguém pra culpar de uma responsabilidade que é tua, porque é mais difícil assumir a responsabilidade. Mas espera que eu vou chegar onde eu quero chegar. O que você está aprendendo aqui na live série? O que você aprende nos meus conteúdos? O que você aprende nessa linha de estudo de física quântica, de neurociência, de espiritualidade? A ciência da manifestação da realidade. Que você é 100% responsável pela tua vida. É mais ou menos assim, ó. Mas, Elaine, tal pessoa falou mal de mim. Aí tem um outro problema lá que a minha família me ignora. O outro me sabotou. Beleza. Então, lá. Um monte de problema. Pensa aí, todos os teus problemas. Pensa. Desde o cara do restaurante, o mármore da pia deu errado. Aí o boxe, o banheiro deu errado também. Não sei o que deu errado também. Não sei o que brigou comigo. O outro não quer mais atender. Ou seja, um monte de conflito. Pergunta. Quem que está no meio de todos esses conflitos? Você. Então, o problema é você. Muito bem. Pronto. Vamos pra próxima. Aqui tem um monte de caos e existe culpados pra tudo. Então, de quem que é a culpa aqui? A responsabilidade aqui é de quem? Dos outros. Eu sou coitadinha. Eu sou uma coitadinha, eu sou vítima porque o outro me feriu, porque o outro me enganou, porque o outro me demitiu, porque o outro me roubou, porque o outro me ofendeu, porque o outro, o outro, o outro, o outro. Show. Aí, eu viro um sucesso mundial. Eu sou uma escritora best-seller, eu sou uma treinadora de sucesso, eu tenho fama, eu tenho sucesso. De quem que é a responsabilidade? Minha. Minha, claro. Só minha? Ah, muito bem. Tem sentido? Você é responsável pelo teu sucesso. Hum, show. Mas pelo teu fracasso é o outro. Hum, entendeu? Tem sentido? Olha o quanto ignorantes nós somos. O quanto é uma consciência ignorante que quando tudo está bem, mérito meu. Quando tudo está ruim, aponta o dedo e diz que é o culpado. E é isso que eu quero que você entenda. Você é responsável pelo teu fracasso, sim. Assim como você é responsável pelo teu sucesso. E a melhor parte disso é entender. Que bom que eu sou responsável pelo meu fracasso. Tá por quê? Porque você é responsável pelo teu sucesso também. Então, é como se você dissesse, sai todo mundo da frente porque agora eu vou passar. Se quem é responsável por isso sou eu e mais ninguém, eu vou fazer isso aqui acontecer. É isso. Viu que incrível? De quem você depende para ter sucesso? Só de você. Não, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter um bom prefeito, eu tenho que ter um bom presidente, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter... Historinha, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Até quando você vai contar historinha? Tudo é historinha. Tudo. Tudo que você pensar, desculpa, é desculpa, é desculpa, é desculpa, tudo 100% é desculpa. Tudo. Não existe nenhum 0,00001% de algo que poderia justificar. Nada. Tudo é desculpa. Tudo, 100%. Desculpa, ok? Então, leva ali pro teu peito com muito amor e entende que se a tua vida não tá como você gostaria que estivesse, só você é responsável por isso. Todas as pessoas estão na tua vida justamente porque aquilo que você precisa é aquele portal, aquela porteira que você vai passar por cima. Porque nada. Ah, mas o meu pai não me apoia. Ótimo. É exatamente o pai que você precisava. Como é que você não enxergou até agora? Que você escolheu exatamente a história perfeita. Porque se tudo tivesse o caminho andando, que graça teria. Você ser um ser humano vivendo uma experiência humana, um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Não tem sentido. Ah, mas o meu marido... Ah, mas é que eu tenho filhos. Uau, que legal, né? Você tem filhos e tem pessoas que querem ter filhos e não conseguem ter filhos. E você não entendeu ainda que exatamente por você ter filhos que você vai continuar andando? Tudo está certo. Nada está errado. Tudo está perfeitamente no lugar certo, na história certa, na história perfeita. Tudo é perfeito. Assim é. Tudo seguindo uma perfeição. Hoje eu me lembro, se vocês olharem nos comentários, talvez ela esteja aqui. Teve um comentário assim. Ah, Elaine, eu comecei a mudar a minha vida. Foi incrível os últimos dias. Mas, sempre tem o mas. O mas é o grande sabotador. Quando você esquecer o mas, a tua vida vai dar um grande salto. Sempre que você falar mas, você me ouve falando historinha, historinha, é como se eu estivesse assim, hum, vai, 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 vai. Pode contar a historinha para boi dormir, que eu vou ficar te ouvindo. Quando você começa a escrever mas, depois do mas, a gente nem lê mas. Por quê? Porque a historinha é para boi dormir. A gente não precisa ler a historinha para boi dormir. Por quê? Porque eu não estou focada na historinha. Eu estou focada para onde você está indo. Onde você quer chegar? Então, beleza. Eu sei te levar lá. Então, daqui a tua mão, que eu vou chegar para lá. Vamos para a metáfora? Está lá você. Pelo amor de Deus, estou me afogando. Me ajuda. Eu tenho duas opções. Você está no fundo do rio, esbaforido, esbaforido, com a mão para cima. Me ajuda. E vai lá eu, no deck, e eu pergunto, mas vivente. Mas é boa, né? Bem gaúcha. Por que que você fez isso? Por que que você te atirou? Tu quer se matar? Como que você fez isso? Pô, você morreu. Acabou. Morreu. Ou, eu pego a tua mão e te tiro de lá. É isso que interessa. A pessoa que fica perguntando, ela está permitindo com que você fique ali. O meu foco é resultado. O que que você quer? Ah, blá, 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 blá. Ok. O que que você quer? O que que você quer? Ah, eu quero realizar meus sonhos. Eu quero ser isso. Perfeito. Daqui pra frente é meu trabalho. Isso aqui é historinha. Isso aqui não influencia em nada. Mas a gente quer contar historinha. E, gente, não influencia em nada. É só historinha. É só historinha. É só historinha. Historia que contamos pra nós, pra justificar o nosso fracasso. Faz sentido? Quando você percebe que é daqui pra frente que você tem que focar e não interessa mesmo, não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. mas, Elaine, tá tudo bem. Tá tudo bem. É científico, é matemático. Tudo que aconteceu daqui pra cá, existe uma matemática sincronizada, mas não é dois. Não precisa. Daqui pra frente. Ok. Daqui pra frente é reprogramação mental, pá, se deu conta, vamos limpar, vamos fazer, e o teu resultado vai chegar até aqui. É isso. Então, essa que é a metáfora. É você estar se afogando e eu pergunto ou eu te tiro de lá. Então, tudo aquilo que você quer, o carro luxuoso, a mansão dos sonhos, a saúde, o encontro tão sonhado com a forma gêmea, todas essas manifestações são possíveis quando você aplica métodos incríveis, o método correto, a autossugestão correta, a visualização correta para colapsar a função de onda. Só que se você tiver lixo na tua mente, se você tiver historinha, se você tiver o mas, se você tiver o ressentimento, se você ainda não entendeu que você é 100% responsável por tudo, você vai colapsar o caos que você está vivendo. Você colapsa culpa, roubo, assalto, desemprego, traição, porque a tua mente vai criar o bem e vai criar o mal. E agora você vai entender como. A primeira compreensão da revelação do grande segredo que muda o rumo da tua vida é compreender é compreender que nós somos deuses. Que nós somos deuses da criação. Eu fui ateia durante quase dois anos de sofrimento, de historinhas. Por isso que eu sou mais dura com vocês. Porque ninguém me tirava das historinhas. Hoje eu percebo que ninguém poderia me tirar de lá porque eu estava sendo treinada e formada para ser hoje quem eu sou. mas não existia um treinador, não existia um livro, não existia um curso que pudesse me tirar das historinhas. E eu fiquei dois anos contando historinha para mim. Dois anos como vítima apontando os meus culpados. Mas, mas, mas eu sou mãe de três filhos, mas eu sou mulher, mas eu estou sozinha, mas não tenho dinheiro para comer, mas todas as historinhas que pudesse justificar a miserável que eu era, a fracassada que eu era, eu sabia de cor e salteado. Se você falasse comigo naquela época e você ficasse meia hora comigo, eu só falaria as piores coisas que você poderia ouvir. Eu tenho consciência disso? Não tinha. Eu iria contar como que aconteceu o meu fracasso, quanto eu tinha de dívidas, que eu não tinha nem o que comer em casa. Por quê? Porque eu associava amor à pena. Eu entendia que eu só poderia ser amada por alguém, sei lá, pelo periquito, pelo motorista, pelo porteiro, por um amigo. Eu entendia que eu só receberia amor se as pessoas sentissem pena de mim. Então, quanto mais eu me diminuísse, me menosprezasse, mais eu entendia que as pessoas me amariam. E eu não sabia que era o pior perfil, o mais detestável, o mais odiado das pessoas era exatamente quem eu era com as pessoas. O que é insuportável, concorda comigo? Você falar com alguém que reclama o tempo todo, essa era eu. mas vocês acham que eu era consciente? De jeito nenhum. Eu achava que eu era a pessoa mais positiva do mundo, porque eu era positiva todos os dias. E eu vou chegar lá. E eu passava o dia inteiro reclamando, revivendo, negativa, vítima, essa era eu. Por isso que sim, por mais que eu fale com dureza, posso ter certeza que existe amor em cada uma das palavras que eu falo. Porque se alguém tivesse me tirado da historinha, eu teria dado a volta mais rápido. Hoje eu entendo que não teria essa pessoa. Eu fui treinada para ser essa pessoa. E é por isso que eu sim vou te tirar da historinha. Porque eu entendo que isso faz parte de tudo que eu passei. Então eu fui ateia durante dois anos, mas eu sabia que existia algo e eu queria encontrar o Criador. Por mais que eu fui ateia, por que eu fui ateia? Diante de tanto sofrimento que eu tinha na minha vida, eu não acreditava em Deus, óbvio. Como é que pode existir um Deus de tanto sofrimento que eu passo? Então eu não acreditava em Deus. Mas por mais que eu não acreditasse em Deus, eu queria acreditar, eu pedia provas, eu sabia que existia algo maior, uma consciência maior. Pela sincronicidade, pela perfeição da vida, tinha que existir uma consciência portais disso tudo. E foi na física quântica que eu encontrei todas as respostas que eu sempre busquei. Foi na física quântica que eu encontrei a prova científica que existe um Criador, não é o Deus, o Criador, que está ali numa nuvenzinha nos castigando, é uma consciência, é uma consciência que rege toda a energia primordial de onde todas as coisas emergem. Eu entendi exatamente quem é o Criador, quem é, quem é essa frequência divina que está em nós e nos torna deuses feito à imagem e semelhança do Criador.